Olá pessoal, eu sou a Lúcia e espero que todos estejam bem e bem-vindos ao nosso canal, o canal 23. E hoje eu estou aqui com as minhas meninas, minhas ajudantes de hoje na cozinha. A Nen, a Bé e a Elô. Elô acabou de acordar. Pessoal, hoje eu vou me compartilhar com vocês um bolo verde, um bolo de limão formigueiro. Uma delícia, as meninas adoram. Verdade. Agora elas vão falar para vocês os ingredientes, tá bom? Então pessoal, aqui a gente tem um copo de leite morno, temos o suco de dois limões e três copos de farinha de trigo. Aqui a gente tem um copo de açúcar, aqui três ovos e granulado e um copo de óleo. Meio copo de óleo. Ah, e aqui a gente tem gelatina. É, gelatina. Eu coloquei, deixei aqui, mas eu faço de olho, mas é meio copo, tá? Aqui como a Nen falou, a gelatina de limão. Para a cobertura, gente, eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado e suco de dois limões, tá? No final, o fermento e a forminha untada e enfarinhada. É importante, se não, não desgruda. Eu tenho um problema muito sério em soltar o bolo corretamente, né meninas? Verdade. Sim, mas fica uma delícia. É, fica muito bom. Fica bom. Então assim, eu não deixo de fazer, mas às vezes acontece de não desenformar. Então, eu já falo, pode acontecer. Mas a gente não deixa de comer, né meninas? É, não. Olha só. Então vamos lá. Vamos começar. Olha só. Vou colocar aqui para dar espaço para o Cacá. Aqui, como a Bé já havia falado, são três copos de farinha de trigo, certo? O açúcar, que é um copo, tá? Agora, vou bater os óculos. Vou colocar o óculos aqui, para não correr o risco dele estar podre. Aqui. Tá? Bessa. Tá aqui. Tá certo? Ótimo. Dá uma mexidinha de leve. Isso, Bé. Coloca aí dentro da mão, por favor. Obrigada. Olha só. Ai, que bom que vocês estão aqui na cozinha comigo. Olha só. Eu vou colocar agora o suco dos dois limões, que a Bé também já tinha falado. Tá certo? Bora colocar. E vou colocar o leite. Tá morno, tá pessoal? Coloca. Caiu, Pepe? Caiu. Pega, Ney. Lava para a mãe, por favor. Ó. Só mexer. Aí, Lu, acordou. Geralmente, eu faço as leites quando ela está dormindo. Mas, quando ela acorda, né? As meninas iam fazer comigo, então, vamos fazer. E é bom, né? Tá com elas aqui. Faz companhia. Exatamente, Ney. Faz companhia. Tá bom? Ó. Vai mexendo, tá, gente? Ó. Agora eu vou colocar o resto do leite. Certo? Vou colocar aqui. Ney, pega pra mim, por favor, essa gelatina. Cuidado. Corta. A gelatina é legal. De limão, hein, gente? Ó. Vai dar cor de bolo, né, amor? Vai, isso, amor. Vai dar aquela cor de... Verde. Verde. Ó. Ai, lembrando, né? Pra colocar direto. Não vai dissolver, não. É. Fica verde, ó. Fica bonito, né? Fica lindo. Ó. Vai chacar aquelas águas quando eu acabei de mudar. É verdade. Eu vejo muito bonito. Bonito mesmo. Com a natureza. Verdade. Ó. Fica muito bonito, né? Isso. Tá. Vamos colocar o ó. Meio copo, tá, gente? Vou colocar de olho aqui, porque eu sei mais ou menos. Então, meio copo. Vamos mexer. Ó. Ó. Fica bonita. Fica bonita mesmo. Nen, põe granulado aqui. Obrigada. Põe granulado aqui pra mamãe. Com cuidado, né? Pode pôr. Com cuidado, né? Ó. Aí agora vai ficar melhor. Ó. Aí. Deixa o braço. Braço, 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 braço. Vamos lá. Mexendo. Gente, lembrando assim. Eu vou colocar a cobertura. Certo? Então, assim. Esse bolo, ele não fica aquele bolo muito doce. Porque tem pessoas que gostam de um bolo bem doce, né? Outras pessoas já gostam do jeito que eu vou fazer aqui. No meu caso. Eu gosto. Então, assim. É ideal pra quem vai fazer uma cobertura. Pra quem não vai fazer uma cobertura, pode colocar um pouquinho mais de açúcar. Ao invés de ser um copo, colocar um copo. Um copo e meio, no caso. Mas sem a cobertura. Eu, particularmente, com ele, sem a cobertura, também gosto assim, tá bom? As meninas preferem ele um pouco mais docinho. Se não tiver a cobertura. Ó. Aí, agora. Uma bem cheia de fermento. Ó. Bem cheia. Essa tampinha equivale a uma colher, tá bom, gente? Ó. Pois bem cheia. Tá? Equivale a uma colher. Então, é só mexer. Só que aí mexe um pouco mais devagar, né? Fica uma delícia. Ó. Aí, meu forno tá lá pré-aquecendo a 180 graus. Né, meninas? Sim. Pelou? Tudo bem aí? Tá com sono ainda. Ó. Pronto, gente. Olha só como ficou. Agora eu vou colocar aqui e vou levar ao forno. Ficou. 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 Esses granulados. É. Fica fazendo mais juntinhas, né? Fica, amor. Na hora que cai. Fica bonito. Fica. Esse bolo vai ficar maravilhoso. Ai, vai. Vai ficar assim. Pronto. Pessoal, assim. Agora vai pro forno. A 180 graus. Aí, daqui a pouco eu volto mostrando como ficou o bolo e desenformando, tá? Até já. Olha só, pessoal. 25 minutos depois, o bolo tá aqui. Assim, eu coloquei muita massa. Eu devia ter colocado de uma forma maior. Então, ele transbordou. Aconteceu aí o básico aqui, assim, de leves, né, meninas? Sim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar desenformar. Como? Eu vou passar a faquinha com o normal de que se passa, ó. Né? Porque pra gente desenformar tem que passar a faquinha. Então, eu vou tentar desenformar a normal. Ó. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Comigo acontece quase sempre. Alguma coisa. Ó. Aí, aqui ficou essa coisa muito da massa. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos tentar. Dá um jeito, né, meninas? É, tem que dar um jeitinho. Não sei se vai ficar bonito, mas eu vou comer. Mas vai ficar gostoso. Vamos lá. Agora, vamos fazer assim, né? Pra soltar. Certo? Ótimo. Aqui eu passei? Passei? Passei, né? Passei, né? Vou fazer o couro. Mas na hora de desenformar. Um problemão. Um problemão. Mas eu como do mesmo jeito. É, vai ficar bom, né? Hum. Hum. Ficou gostoso, ó. Não tá quente. Eu deixei esfriar. Tá, mamãe. Tá, mamãe. Tá, mamãe. Hum. Você viu, Cacá? Tá. É. Eu vou tentar, tá? Ai, por baixo tá quente. Eu vou tentar. Senão eu tento de novo. Bom, tudo bem, ficou só essa rebarbina Porque eu fiquei falando E acabou que eu pus muita massa Vou poder ter colocado na outra forma Só que assim, eu tenho duas formas Tenho as quadradas E tenho as duas redondas Uma é essa e a outra é um pouco maior Essa o bolo fica menorzinho, mais altinho O outro ele fica maior, mas fica menos Fica mais baixinho Bom, gente, assim, o bolo tá aqui Tive uma dificuldade Ah, obrigada, Ney Tive uma dificuldadezinha pra soltar, mas deu certo E agora a gente vai fazer a cobertura Beleza? Olha só Leite condensado, que as meninas não gostam, né meninas? Nossa Elas não gostam É, só eu que gosto Né, Ney, limão Aí aqui Não precisa ir ao fogo nem nada A gente só vai ficar mexendo aqui Pra dar a texturinha Ó, eu devia ter pego uma outra colher Deixa eu pegar uma outra Não, mas deixa essa daqui mesmo Deixa essa Aí a gente mexe Eu coloquei suco de dois limões Se vocês acharem que é muito Pode colocar Deixa eu colocar mais pra cá Pode colocar Um só Mas é legal pra sentir o gosto do limão É Hum Hum Coloca dois Muito bom Ó Ó Já tá junto, tá vendo? O limão, ó Ó Tá? Aí o que eu vou fazer? Aí fica aí pra trás de vocês Ou vocês colocam em cima do bolo Ou vocês colocam no prato E colocam por cima Então Vamos colocar assim Ó Ah, que delícia Hum Ó É bom, é gostoso É uma delícia É uma delícia Se depois quiserem colocar uma raspinha de limão também Se quiserem Se não quiserem Tem uns lá do bolo aqui Tá feio, viu? Meu Deus do céu Eu vou cobrir essa parte Quem não mostra essa parte aqui não Que tá meio feio Mas tudo bem É só pra mostrar pra vocês Eu prefiro fazer e colocar no prato Mas é bom ali, ó É Cobrir Porque, ô meu Deus do céu Tá feio Aí, ó Vai passando aqui Com calurinha Tá com calor Ela tá com calor e com sono Porque a Elô é assim Eu costumo fazer os vídeos Na hora que ela tá dormindo Quando dá umas sete horas A Elô dorme Só que ela dorme sonhando de passarinho Sabe? Muito rápido Aí não dá Aí geralmente eu faço o vídeo mais tarde Aí ela acordou A gente vai fazer o vídeo Ela acordou Não dormiu até agora E aqui eu tô fazendo o vídeo Já é dez e meia da noite É É tarde Gente, assim, ó Eu faço Eu gosto de fazer as coisas aqui em casa Pra minha família Pra meus filhos Pro meu marido Eu gosto Mas não sou muito boa Assim pra decorar Essas coisas Vocês veem Se vocês olharem assim Tá meio feio Meio? Mas você vai comer, Cacá Você vai comer Então você fique quieto E vai adorar É, então você fique quieto, tá? Não fique falando mal do bolo não Porque você é a primeira a comer É É Ó Vou colocar aqui assim Certo? É Deixa eu pôr lá Pra ficar mais bonito Assim Pra cheirar da minha cara Ah, mas eu faço, né? É Ó Eu vou pegar o prato Pra Pra colocar Pedaço Prato Ah, eu preciso pegar o outro Pra uma cobertura Nossa, gente Esse bolo aqui vai ficar bom, hein? Oi Ai Eu quero experimentar A mãe tá pegando o prato pra gente Elas acham que é pra elas Pra mim Brincadeira Ó, eu esqueci de pegar o garfo Pega um garfo lá pra mãe, né, hein? Ó Vou pegar um pedaço assim Do bolo bonito Um garfo pra mãe Pra mãe comer um pedaço de bolo Ó Ó Ó Ó o bolo Ó o bolo Ai, que delícia Ó Ó Hum Ó Ai Ó, gente Tá vendo? Tá verdinho E tá com chocolate Tá formigueiro Certo? Ó Ó Agora Ah, gente Deixa eu mostrar Uma coisa Eu vou pegar Não sei se vocês assistiram O vídeo Eu fiz o vídeo da Nutella Ontem E ainda tenho Então, assim Eu vou comer com Nutella também Peraí que eu vou pegar Hum Olha isso Eu guardei bem guardadinho Pra ninguém comer Olha só Gente, então A Nutella Depois que ela fica pronta, né Não sei se vocês assistiram Ela fica numa consistência mais Fica cremosa Mas menos Olha a consistência que tá agora Ó Tá vendo? Eu vou colocar assim Aqui em cima Só pra vocês terem noção Ó Ó Duas camadas de cobertura, né mãe? Duas camadas de cobertura Hum Olha só, gente As meninas vão comer também Eu tava brincando Ah, e essa Nutella Foi a que eu fiz ontem Então é só pra mostrar pra vocês Como ficou Então é isso, pessoal Olha só Tô aqui com as minhas meninas Quero fazer mais vídeos com elas Porque é muito importante elas participarem Né, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like de vocês Compartilhem com os amigos Façam porque é muito gostoso Mas aí vocês colocam uma forma maior Pra não acontecer o que aconteceu Aí se vocês souberem decorar Melhor também Decorem Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau